Casa, separa, separa e casa, nessa gaiola eu não vou entrar. Tem tanta gente que se arrependeu, chorou e sofreu pra se libertar. É, já cantava né Leandro e Leonardo? Casa, separa, separa, casa. Muita gente casa muito, também se divorcia muito. Eu acho que o recorde entre todas as pessoas é o da cantora Gretchen, que casou-se 17 vezes. Mas também se separou 17 vezes. Acabou o casamento dela com o empresário português Carlos Marques. Ela que já foi casada inclusive com um goiano uma vez. Gretchen se separa, casa, casa se separa 17 vezes. Nós viemos às ruas para saber a opinião do povo. Será que vale se casar tanto, se separar tanto? Por que as pessoas fazem isso hoje? Vamos saber. Casou quando? Sexta-feira. Sexta-feira, tá aí. Quantos dias de casado? Três. Três dias de casado. Quanto tempo de namoro até casar? Cinco anos. Cinco anos. Casamento pra sempre? Sim, com certeza. A pretensão é essa? É. É o primeiro casamento dos dois? Sim. Ah, certo. Mas muita gente separa, casa, casa separa. A Gretchen, por exemplo, tá no 17º casamento. Inclusive separou esses dias. O que você acha disso? O pessoal tá separando tanto por quê? Ah, o meu modo de pensar, casamento é uma coisa séria. Muitas vezes é falta de propósito mesmo. Casamento é feito pra sempre, mas hoje as pessoas mudam muito esse conceito, né? 17 vezes. Já pensou, rapaz? É doido, hein? Ah, eu acho que hoje em dia falta muita questão do companheirismo, né? É muito mais fácil a questão de trocar do que persistir em alguma coisa pra dar certo. Eu acho que é muito mais por causa disso, do meu ponto de vista. E você? Também acho isso. Mas e a Gretchen gosta de casar, né? Ela gosta. Tem que gostar 17 vezes. Tem que amar, na verdade. Gostar é pouco. Vendedora numa loja aqui de ternos masculinos. Casamentos. Os homens estão procurando muito? Estão casando muito? Tá até casando. Mais ou menos. Tem uns doido que chegam aqui de última hora que eu penso assim, vai desistir, né? Porque chega no dia, chega aqui, dá e eu vou casar hoje e eu quero um terno. Falei, meu Deus. Por que você acha que o povo tá casando e separando tanto? Bom, a pessoa, eu acho que ela fica separando e casando porque ela fica procurando a pessoa ideal. Só que o povo não se fragou que não existe, né? A gente tem que escolher a pessoa pelo defeito, não pela qualidade, que todos nós temos defeitos, né? Você tá no segundo casamento? Eu tô no meu segundo casamento. Stop? Parou? Com certeza. A cantora Gretchen, conhece a Gretchen? Gunga, 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 gunga. A Gretchen se casou já 17 vezes, sabia disso? Sabia. Se separou 17 também, acabou de se separar do 17º marido. O que você acha que o povo tá casando muito e separando muito? Pouquinho. Por quê? O que você acha que o povo tá se separando tanto? Eu não sei, porque eu nunca casei. Vocês fazem aluga muito vestida aqui? Aluga muito. Muito. Muito casamento? Muito casamento. O povo tá casando mesmo? Tá casando. E separando também? E separando também. Por que você acha que o povo tá separando tanto? Ah, eu não sei te falar não. E a Gretchen, em 17 casamentos, você teria coragem? Não, nunca. Casar uma vez vai, né? Agora 17. 17 vezes é burrice. Tem muita gente separando, mas também tem gente casando. A Rose vai casar quando? 5 de setembro. Setembro. Namorou muito tempo ou pouco? Como é que foi? Foi. A gente começou com 15 anos. Aí a gente vai completar agora... Quando a gente estiver perto de casar, vai estar quase 10 anos de namoro. Quase 10 anos? Não, também foi muito tempo, né? A gente começou com 15, né? Pretende casar e... Pergunta boba, mas pretende ser pra sempre, né? Pra sempre, é pra sempre. Mas muita gente não é pra sempre. Casa, descasa, casa outra vez. A Gretchen mesmo casou 17 vezes e separou 17. O que você acha disso? Ah, assim, não é... Cada um é cada um, né? Mas pra mim não. É pra sempre e é isso. Eu confiei nisso no meu namoro, justamente pra poder conhecer ele muito bem, né? 10 anos. Vai casar em setembro? Já tem. Janeiro, fevereiro, março, abril, há quantos meses? Uai, falta 8, né? 8 meses. Enquanto você tá se preparando pra casar, certeza que a Gretchen deve casar mais uma, duas vezes. O pessoal tá casando muito? Ah, sempre casa, né? Não tem jeito. O povo fala mal, mas nunca para de casar. Você costuma atender gente que já casou mais de uma vez? Sim, sim. A gente casa... A gente atende noiva que casa até a terceira vez. E a empolgação é a mesma? Depende, mas é sempre assim. Tem umas que pode ser a terceira vez que quer casar com tudo que tem direito. Véu, mantilha, grinalda, coroa, princesa. O que você acha que as pessoas estão casando e separando tanto? Olha, eu não faço ideia, né? Mas assim, às vezes porque não deu certo, não é porque não deu certo uma vez que não vai dar de novo, né? Então a gente tem que tentar. A psicóloga destaca alguns motivos desse casa-separa tão frequente nos dias atuais. O primeiro aspecto que é citado é a questão do autoconhecimento. Muitas vezes na relação conjugal, no casamento, o problema não é o casamento. O problema é uma das partes que não consegue lidar com a situação do casamento. O segundo tópico é essa capacidade do isolamento pelas mídias, pela questão social hoje, o mundo virtual. Tem tirado as pessoas dessas relações, né? E hoje o estado de Goiás, o nosso estado, ele está entre o ranking do estado que mais se casa, mas não mantém o casamento. As pessoas têm se divorciado mais. Uma coisa é certa. No Brasil, a pessoa pode se casar com um por vez. Poligamia é crime, mas não casando com mais de um por vez, tudo certo.